Oi gente, como é que vocês estão? Começando aqui mais um vídeo para o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixe o seu like, compartilhe aí com os amigos para ajudar o canal a crescer. Daqui a pouco vou começar a fazer o meu almoço e vocês vão estar aí acompanhando. Já separei aqui umas coisas para me fazer o almoço, vou estar fazendo essa carne, aqui é feijão que também está descongelando e vou estar fazendo o arroz. Música 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 De reconhecer e retribuir qualquer pequena gentileza recebida Seja um elogio ou ajuda do dia a dia Tem uma mensagem do David Leonardo que ele diz Aprenda a ser grato no pouco Que você saberá ser grato no muito E para finalizar vou deixar aqui alguns trechos do Salmo 118 Que diz Deem graças ao Senhor porque Ele é bom O seu amor dura para sempre Na minha angústia clamei ao Senhor E o Senhor me respondeu dando-me ampla liberdade O Senhor está comigo, não temerei E o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Compartilhar com os amigos Tchau, fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo